Eu conto real, não conto pesar Se eu continuar, eu acho que eu vou ser presa Tô passando essa droga, eu me sinto escobado Se eu não tô na rua, eu tô no estúdio Duas formas de lucrar Eu carrego meu adiu no pente Ele mexe com a minha tropa e ele vai voltar sem dente Eu tô andando tipo tank, então sai da minha frente Eu tô te fazendo corte, tô jogando água ardente Tem civil seguindo, vai pegando tua visão Melhor não fuma desse fino, vai acabar com seu pulmão Mas é bonde do 011, não cola com vacilão Mente fino, cabelo black e a cara que é de ladrão E eu me sinto zo, lanço as Dubai Eu vou formando esse torro e bolando planos Pra chegar no morro, com o melhor escarro Porque é uma vadia brega que tá me mamando Sempre uma vadia que tá me mamando Acha que minha pica é sorvete morando Não é, sempre tô lucrando, sempre tô cubando Que que esse cara tá falando? Você sabe, eu sempre tô faturando Meu inimigo, você sabe, eu tô sempre fraturando Ele tá lesionado, meu mano, então não entra em campo Reserva do reserva, meu mano, você nem esquenta o banco Notas e mais notas, eu tenho mais dinheiro que banco Tipo tropa durubu, mando picos que eu tô lucrando Tipo tropa durubu, mando picos que eu tô lucrando Tipo tropa durubu, mando picos que eu tô lucrando